Sete horas e oito minutos, vamos agora em um minuto acompanhar aquilo que de mais importante foi notícia pelo Brasil e o mundo. O Comitê de Política Monetária, Copom do Banco Central, decidiu nesta quarta manter a taxa de juros básicos do país no mesmo patamar. Com isso, a SELIC segue em 13,75 ao ano. Esta é a segunda manutenção seguida da taxa. A última alta foi promovida em agosto, quando o colegiado acrescentou 0,5 ponto percentual. O comitê afirmou que a decisão reflete a incerteza de seus cenários e um balanço de riscos para a inflação. A Organização das Nações Unidas alertou hoje que as políticas internacionais atuais estão levando a terra para um aquecimento de 2,8 graus Celsius até o fim do século. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o mundo se dirige para uma catástrofe e avisou que o mundo não pode se dar ao luxo de apropriação ilegítima de virtudes ambientalistas por parte de pessoas ou instituições por meio de técnicas de marketing em relações públicas. A Rússia acusou hoje a Ucrânia de ter se retirado das negociações de paz em março sobre ordem dos Estados Unidos, embora um equilíbrio muito difícil tenha sido alcançado entre Kiv e Moscou. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, descartou negociar com Moscou e denunciou uma retórica preparada de Putin. Em setembro, ele disse que não negociaria com a Rússia enquanto Putin fosse o presidente. Rússia do presidente.